Música Sempre gostei de arte, sempre fui um grande colecionador e o contato que eu tinha com amigos pintores despertou em mim a vontade de também pintar. Daí eu comecei, fui pintando, pintando e de repente me vi completamente envolvido pela pintura. Música Devido a minha formação, professor de física, a minha tendência natural, o caminho natural que eu escolhi foi a geometria. A linha, a reta, o quadrado, o retângulo, o triângulo e assim fui compondo a minha pintura, bem na linha concretista. E o resultado foi essa exposição. Exposição que eu demorei muito tempo para criar coragem de fazer, essa é a realidade. Adiei muito, talvez tenha até feito um pouco tarde, mas foi bom. O resultado foi o esperado. Música Música Trabalho sempre com tinta acrílica, nunca usei tinta óleo. Às vezes uso também aquarela, que é um trabalho um pouco diferente do que eu apresentei nessa exposição, mas é muito interessante. A minha pintura requer muita tranquilidade, muita calma, porque é uma pintura que requer uma precisão, uma exatidão muito grande. E eu uso muito, esquadro, régua, compasso e depois vou para a tinta. Eu tive grandes mestres, fiz curso com muita gente boa. Daí eu tenho aprendido muitas técnicas que se revelam nas próprias pinturas. Nessa exposição é possível se observar várias técnicas. Esses quadros que estão aqui expostos não foram feitos todos da mesma forma, todos ao mesmo tempo. Tenho telas aqui de 2005, de 2007, de 2013 e técnicas diferentes, mas sempre na mesma raiz, a raiz da geometria. Mesmo um pouco humidificada, com o amadurecimento, mas continua sendo a raiz principal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Revestimento é uma solução bem bacana para a gente mudar a cara de um ambiente, né? Sem grandes obras. Muitas vezes em um dia a gente consegue transformar aquele ambiente, utilizando somente papel de paredes, uma cortina bacana, um tecido diferente, sem fazer obras, né? É, e nós estamos aqui hoje para mostrar a vocês três looks diferentes de ambientes. Como é que a gente pode fazer isso? Com tecido, como a Lucina já falou, papel de parede. Então a gente vai brincar agora mostrando esses itens para vocês, ok? Eu achei uma ideia aqui bem interessante para quarto de adolescente, Que é um papel inspirado no Moulin Rouge, que é uma casa de espetáculo que foi inaugurada no século XIX E que, por conta das suas dançarinas, das plumas, dos paetês, está muito presente no imaginário de muitas meninas. Então a escolha do papel de parede, ele é determinante para a gente conseguir montar o resto dos elementos do ambiente, né? Que é a escolha do tecido da cortina, a escolha do tecido da poltrona, as almofadas e toda a produção. O ideal então para esse ambiente é colocar uma cortina mais leve, né? Então a gente vai pegar uma cor bem clarinha para não chocar tanto com esse papel. Tecidos off-white, né? Uma seda que tem um certo brilho para dar um glamour e um voal para dar um movimento. É, está ótimo. Vai ficar muito interessante essa combinação junto com esse tecido aqui. Agora vamos aos tapetes e almofada para finalizar? Vamos, agora mesmo. Duas almofadas bacanas aqui, com tons interessantes, que é o coral e o terra, para dar uma aquecida no ambiente. Não esquecendo do tapete, que tem que ser um tapete fru-fru, macio e uma cor neutra, exatamente para combinar com o restante do ambiente. Certo, Lu? Agora vamos partir para um outro ambiente, um gabinete mais masculino. Isso. Vamos lá escolher então o papel de parede. Agora encontramos aqui um papel de parede muito interessante para fazer o gabinete. É uma pegada assim de leitura, com fotografia, uma coisa bem descolada. Então esse aqui vai ser o mix que nós vamos utilizar, certo? Então, começando pelo sofá, nós vamos utilizar um couro na cor de caramelo. Um couro que sempre é muito sofisticado e ideal para ambientes como gabinetes, homes. Exatamente. E aí, para fazer essa composição, papel de parede, couro, nós colocamos também uma peciana já diferenciada, não mais em tecido, e sim em madeira, para dar aquele aconchego mais, uma coisa intimamente falando que é sério e ao mesmo tempo não. E aí, para brincar, a gente vem com a almofada de uma cor diferenciada, né? Que seria exatamente esse tom aqui, brincando com a cartela de cores que vem nessa almofada aqui, que vai estar favorecendo todos os materiais utilizados aqui. Seria o papel de parede, o couro, juntamente com a peciana. Bem, agora nós vamos falar sobre um ambiente que nós adoramos, quarto de casal. Nesse quarto de casal, estávamos discutindo aqui, achamos legal fazer um quarto todo branco. Branco no branco. Meu sócio adora branco no branco. Então vamos lá, para poder escolher aqui, a gente já fez uma pré-seleção para mostrar para vocês, porque a quantidade de papéis é imensa, então a gente já fez uma pré-seleção. Nós vamos utilizar um medalhão na capiceira da cama, né? Porque tem mais detalhes. Enquanto que o quarto, o restante do quarto será o quê? Listas brancas no branco. Como é uma única cor trabalhada, então nós vamos diferenciar as texturas e os tecidos, tudo na cor branca. Então essas foram as almofadas escolhidas. Como a Luciana falou, vamos mexer nas texturas. Então colocamos um tapete branco, com uma textura muito legal, muito gostosa. E para finalizar esse ambiente, nós temos que escolher a cortina. E a cortina dessa vez, nós vamos fazer um mix de tecido com peciana, porque aí dá um ar mais elegante, mais glamouroso. Então aqui nós temos uma seda. E para colocar por dentro, nós temos essa peciana Rolon, que dá um charme muito legal. Ela fica tão bem aberta como fechada. E para colocar por dentro, nós temos que escolher a cortina. Novo projeto. É tempo de mudança. A sua casa ganhou um novo horizonte. A Balcone Brasil apresenta a evolução do envidraçamento. Um produto novo, como você nunca viu. Balcone Brasil. Oferecendo inesperado para surpreender você. Live Jazz. Casa Caiada é clássica. Casa Caiada é pop. Live Jazz. Casa Caiada é contemporânea. Casa Caiada. O melhor em cada estilo. Móveis e iluminação. Móveis e iluminação. Tchau.